Olá, eu sou Maria e esse é o Lírio da Chuva. Ele pode ser multiplicado por bulbo e por sementes. Em alguns lugares ela costuma adormecer, lugares onde tem pouca chuva. E ela dá suas flores de novembro a março. Ela sempre acontece aqueles períodos de muito calor, depois que vem a chuva de verão. Ela costuma nascer suas flores e depois que ela nasce, elas murcham e quando elas murcham ficam essas cápsulas. Cada cápsula dessa costuma ter cinco sementes, uma mais grande e uma pequena. Mas quando acontece isso assim e fica murcha, não vai dar certo, só aquelas bem gordinhas. E você está vendo aí, depois que ela fica amarela, ela costuma abrir. Aí você vai e colhe as suas sementes. Depois que você colhe as sementes, você leva na terra. Você espalha ela. Não precisa fazer buraco para cavar. E essas, depois que você espalhou, é só você jogar um pouco de terra por cima. Essas que você está vendo aí, já foi o que eu plantei este ano. Ela é rápida e mais. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sou muito grata a todos vocês, pela atenção que vocês têm nos dado esse tempo. E também essa plantinha pode ser plantada no vaso, desde que ela leve um pouco de sol e um pouco de chuva. E fica com Deus. E fica com Deus.